Música Este é o Arroios Informação com Francisco Garcês e Sara Santinho. Boa tarde. 88% da população residente em Arroios valoriza a multiculturalidade da freguesia. Este é apenas um dos resultados do estudo Conhecer Arroios 2017, que foi apresentado esta manhã no Lisboa Ginásio Clube. Este estudo do Instituto Superior Técnico com a Junta de Freguesia dá a conhecer a atual população residente em Arroios e está disponível na íntegra no site da Junta em www.jfarroios.pt. Então o que é que fizemos? Perguntámos sobre graus de satisfação, sobre a qualidade dos serviços de saúde, sobre a segurança, sobre os transportes, sobre a multiculturalidade, sobre a religião e conseguimos obter muitas informações relevantes sobre esse aspecto que estão no estudo. A conclusão mais interessante aí é que as pessoas estão satisfeitas em Arroios, o que não é surpreendente, digamos, mas ver aspectos como a segurança, muito bem classificados no estudo, para nós foi relativamente surpreendente, sobretudo porque nós contamos Arroios com zonas que antigamente eram deprimidas. Por outro lado, chegámos à conclusão que as rendas em Arroios ainda não são muito elevadas, o que tem atraído muito a imigração jovem, imigração que vem do estrangeiro e imigração que vem de Portugal. Chegámos à conclusão que 88% das pessoas classificava a multiculturalidade entre o muito excelente, que é o 5, não é? Nós classificámos as perguntas de uma 5, o muito bom e o 3. Portanto, estão satisfeitas, muito satisfeitas e extraordinariamente satisfeitas com a multiculturalidade. Permite perceber como é que a população de Arroios vai evoluir nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Isso para nós é muito importante, esses estudos, no fundo, para um trabalho efetivo no futuro nosso e das outras entidades e também do movimento do incentivo que trabalha connosco para, no fundo, atacarmos com proximidade os problemas da freguesia. E, portanto, este estudo faz todo o sentido nesta fase e é um estudo público, disponibilizado a todas as pessoas, a todas as forças políticas para poderem ficar neste estudo e, portanto, também fazerem as suas análises e tirar conclusões e, por que não, propor. E, acima de tudo, para a sociedade civil também poder conhecer este estudo e poder participar mais, que é isso que esperamos. O Polidesportivo do Campo dos Mártires da Pátria tem agora novas tabelas de basquetebol. A equipa de espaço público da Junta de Freguesia instalou, na manhã de ontem, dois novos equipamentos. Na continuidade dos trabalhos que já havíamos a fazer aqui no Polidesportivo, no Campo dos Mártires da Pátria, já havíamos feito aqui as pinturas e, esta semana ou hoje, concretamente, também estamos a fazer a troca das tabelas de basquete para um melhor desempenho também dos próprios jogadores, da própria utilização do campo. Também iremos fazer mais uma alteração, que já estamos a prever que é a troca também das balizas. Depois, para terminar aqui os trabalhos, iremos depois também renovar aqui algumas partes da rede que realmente também já estão algumas zonas danificadas e é nesse sentido que iremos fazer todas as recuperações possíveis para que os utilizadores aqui do campo tenham um local agradável e, pronto, para praticar o desporto. Mais um dia divertido no Praia Campo Infância, o programa da Junta de Freguesia que está a preencher as férias de verão de muitas crianças e jovens. Ontem as crianças foram dar um passeio e passaram o dia no Complexo Aquático de Santarém. Muito bem. Andámos por aí nas piscinas e vivemos jogos aqui para estarmos a almoçar. Tinha-me malaguetas com banho vermelhas à volta da bandeira. Foi muito divertido. Estivemos nos corregas e tivemos numa piscina e tivemos a fazer uma bandeira. Eu gostei. Foi muito divertido. E, além, estava muito frio, mas ao mesmo tempo foi muito divertido. Gostei muito de estar nos corregas e depois estivemos na piscina. E fizemos a bandeira e tivemos a fazer uns jogos todos juntos. Foi muito fixe. Os corregas foram a melhor parte. Eu fiquei surpreendido quando me disseram o tempo que nós tivemos. Aquilo parecia que só estávamos meia hora, mas, na verdade, tivemos duas horas e meia. E eu fiquei muito, muito chocático. Não me ocorreu. Pensava que era muito menos. E as piscinas também foram muito boas. Gostei muito. Vamos cantar! Arrozolé! Arrozolé! A Biblioteca São Lázaro já está com o novo horário de verão. Até ao próximo dia 15 de setembro, a Biblioteca funciona das 11 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, e encerra para almoço entre as 13 e as 14 horas. Durante este período, a Biblioteca fecha aos sábados. E, finalmente, à sexta-feira, teremos a nossa sessão de yoga para pais e filhos, também às 17h30, sempre às 17h30. Relembro que a Biblioteca São Lázaro entrou já no período de verão, o que significa que vamos estar abertos durante todo o verão, mas apenas de segunda a sexta, das 11 às 19 horas. Não vamos estar abertos ao público ao sábado. Lembramos ainda que o Yoga Zen para crianças realiza hoje, às 17h30, na Biblioteca São Lázaro, situada na Rua do Saco nº 1. A linha verde do metro já circula com seis carruagens. A estação de Arroios encerrou na quarta-feira para obras de reabilitação e, para minimizar o impacto deste encerramento, a Carris expandiu o serviço na zona influenciada pela estação. Relembramos ainda que o Átrio Norte da Estação dos Anjos também encerrou ao público para obras de reabilitação, mantendo-se o Átrio Sul a funcionar na normalidade. A necessidade é que a estação tenha 50 anos, tenha um cais pequeno, que não comporta o número de carruagens com que hoje o metro de portanto circula. Portanto, é fundamental para que termos toda a rede uniforme, sem restrições, porque o serviço em que temos de qualidade é francamente melhor nestas condições. A obra, basicamente, é ampliar o cais para pronto para receber. Além dessa amplitude do cais, temos também a introdução de elevadores para as pessoas de mobilidade reduzida. É uma intervenção muito importante, que vamos também a seguir fazer no areeiro. Portanto, é uma atividade que, portanto, vai dedicar os seus esforços nos próximos termos. A Carris analisou e confirmou que, entre a estação de Arroes, a de Anjos e a de Alameda, há, efetivamente, já uma grande oferta em termos de carreiras, mas, entre elas, o que nós optámos foi, face ao encerramento da estação, foi prolongar a carreira 797, que hoje em dia terminava, tinha o seu término na Praça do Chile, ou seja, na estação de Arroes, e que passará, a partir de hoje, a fazer uma extensão dessa linha até à Alameda. Portanto, o que fazem é, ao descer a rua Moraes Soares, para na Praça do Chile, onde estão as saídas da estação de Arroes, depois sobe à Avenida Almirante Reis, dá a volta na Alameda, e, portanto, aí sim faz a ponte com a estação de Alameda, e depois regressa através da Carris de Mardel e entra outra vez na Moraes Soares. Pode consultar todas as alternativas de acessos e transportes à estação de Metro de Arroes no site do Metropolitano de Lisboa, em www.metrodelisboa.pt. Vamos às notícias sobre condicionamentos de trânsito. A Avenida Rovisco Pais vai estar com condicionamentos de trânsito das 8 às 18 horas de amanhã. Já a Rua Sousa Martins vai se encontrar com condicionamentos até dia 28, entre as 10 horas e as 16h30. Os índices de risco de incêndio para o dia de hoje mantêm-se nos níveis muito elevado e máximo em quase toda a região do interior norte e centro, Baixo Alentejo e Algarve. A Autoridade Nacional de Proteção Civil recomenda algumas medidas de autoproteção que podem ser consultadas no site em rodapé. Chaplin ao piano com Filipe Raposo e Catarine Morissot e um concerto de Selma Wamus são apenas alguns dos pontos altos do Festival Bairro Intendente em Festa este fim de semana. Consulte toda a programação no site da Junta de Freguesia. A iniciativa decorre até dia 23 de julho. E como há cada vez mais pessoas e não querem só o barulho acontecer, portanto a programação também não é só um caráter musical, mas trazemos uma variedade de áreas, desde a dança contemporânea, como novo circo e teatro. E há uma componente que temos também trazido desde o início, que é outra das nossas características de trabalho. Criamos projetos especificamente para este festival, para este bairro, envolvendo as pessoas e a cultura residente. E depois, o último dia do festival, o domingo, que é o encerramento, vamos juntar no fundo as reflexões que foram produzidas de todos estes festivais numa assembleia que se chama Juntar, em que trazemos convidados de fora de Portugal e que já passaram e que se vêm falar também do que é que foi as transformações das cidades noutros lugares, em Venezuela, em Barcelona, em Paris, um pouco por todo lado. Convido todos a virem ao Bairro Intendente em Festa, que começou no dia 6 e vai até ao dia 23, portanto sempre de quinta a domingo, com uma programação para todas as idades e para todos os gostos. Estão convidados e divirtam-se. Fica por aqui o Arroz e Informação de hoje. Muito obrigado por estar desse lado e aproveito também as sugestões culturais para o fim de semana. Tenha um bom fim de semana. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri